E aí beijo Chegando tipo as bad girls sem brincadeira Se olhar por mais de 5 beijos ou deixa de besteira No que piranha aproveitar que eu tô no kit Armado até os dentes mas sempre com as yellow kit Com o apodero e beijo que hoje eu tô sedenta Danta demais, ela é de quando eu deno a 60 Primeiro eu peço o drink antes de começar Se aperto eu sinto eu grito o hino pra aí e tá Papi, hi 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 papi Hi papi, 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 hi papi Tipo anazona bem grandona difícil de mastigar Quem se garante investe sabe como comandar Não te garanto... passe livre ou se te dominar Mas ganha ponto aqui na casa se souber chegar Ganhando espaço meu gingado é o kit esquentar Quebrada que não pobre o santo pede benar Quem não tá preparado pode até se retirar Vem de duelo que o que eu quero você tem pra dar E já cheguei queimando um fio não só pra esquentar Todas as mares e a fumaça pode se chegar Vai entrando aqui na hora que eu já vou rolar Fica louca na pista E eu não recebo ordem, sou eu quem ordeno Tô nesse mundo a passeio investindo meu tempo Em tudo que me falam que é perda de tempo Pego o relógio, olha, esse é o meu momento Entrei e me mostrei, mostrei o que eu sei E tem mais, bem mais, mantendo foco no meu lance Deixando essas bocuda caindo pra trás Vivendo e aprendendo sabe como é Traçando minha trajetória como eu quiser Sem tempo pra ficar caçando com qualquer rolé Não vai somar? Não! Então mete o pé, vai! Papi, ai papi, aham papi Ai papi, aham papi Ai papi, aham papi Alalala Papi, ai papi, aham papi Ai papi, aham papi Ai papi, aham papi Ai papi, aham papi Ai la 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 Papi, ai papi, aham papi Ai papi, aham papi Ai papi Ah, ai